O DJ tá embrasado, tá na onda do copão, muito louco na favela, é o famoso fudelão Na tchaca na tchaca é socadão, é socadão Toma, 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 toma Ela vai tomar piroca até ficar enjoadona Toma, 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 toma Ela vai tomar piroca até ficar enjoadona Na pica vai, mata essa saudade Tá na pica vai, mata essa saudade É o DJ Cuca porra, então respeita Então respeita Então respeita Então respeita O DJ tá embrasado, tá na onda do copão, muito louco na favela, é o famoso fudelão Na tchaca na tchaca é socadão, é socadão Na tchaca na tchaca é socadão, é socadão Toma, 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 toma Ela vai tomar piroca até ficar enjoadona Toma, 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 toma Ela vai tomar piroca até ficar enjoadona Na pica vai, mata essa saudade Tá na pica, tá na pica Vai, mata essa saudade É o DJ Cuca, porra, então respeita Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado